Ok, não vou nem entrar nessa discussão. O ponto é, quando é lance de VAR inconclusivo, quando se determina que é inconclusivo, permanece a decisão do campo. O que aconteceu no VAR? Eles concluíram. Então, a imagem que está sendo colocada é possível a conclusão de que bateu na barriga para o árbitro de vídeo. Ou seja, não é nem que, olha, não temos a conclusão, mantenha a decisão de campo. Não foi isso. Eles concluíram que bateu na barriga. Sim, obrigado pela imagem. Teve uma conclusão de que bateu na barriga. Eu, no Bom Dia, eu falei que, para quem talvez tenha faltado, eu também odiava física, mas tem uma das leis de Newton, se eu não me engano, a terceira, é a ação e reação. Então, quando a bola bate no braço, o braço treme. Ele treme o braço do Paulinho.